Já falei de quem quis acreditar que a sociedade tem que melhorar Tá tudo louco, marca a cruz e está demais E o governo não fica para trás Venha comigo, por favor, não deixe não Esse governo massacra a nossa nação Não é fácil, mas não vou me arrepender A nossa força tem que preparecer Vem cá, vem cá, não estrago nem pensar Vamos parar de se humilhar e vem me ajudar Vem a ter uma vida comigo Eu já falei de quem quis acreditar Que a sociedade tem que melhorar Tá tudo louco, marca a cruz e está demais E o governo não fica para trás Venha comigo, por favor, não deixe não Esse governo massacra a nossa nação Não é fácil, mas não vou me arrepender A nossa força tem que preparecer Vem cá, vem cá, não estrago nem pensar Vamos parar de se humilhar e vem me ajudar Venha ter uma vida comigo Vem cá, vem cá, não estrago nem pensar Vamos parar de se humilhar e vem me ajudar Venha ter uma vida comigo Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá